E quando ensinar o dia é gris, faz só um sorriso dela pra você Feliz, quando se sentir nessa e dizer que encontrou A dor risca pra cá, vem, vem E quando chorar de saudade E quando morrer de si, ó, feliz E quando sua sensibilidade 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 É amor, assim é verdade Quando você me toca lá de uma vez Sonhar uma vez, meus três, me faz ver Quando você me chora, eu me saia Se eu não me encaixar, eu não me encaixar Se eu não me enxergar, eu não me enxergar Quando estiver o dia triste Faça um sorriso dela pra você Vem cá feliz Antes de se sentir a salva Eles sempre encontram o bem Quem tá chocando já dá a voz pra cima e me enxergar